Hoje, vou mostrar para vocês a riqueza da natureza, como tudo que Deus fez é muito bom. Olha aqui, vamos para cá, aqui eu estou no Maraguá, na terra da minha sogra, a gente veio para passar hoje o dia com ela, que hoje é uma segunda feira de Natal, de Carnaval, Natal, Carnaval. Olha aí. Você imagina, você plantar uma manga só, um pé, uma manga, você plantar uma manga, um caro de manga só. Olha aqui, olha. Cai, a manga cai tudo, cai tudo, cai tudo, cai tudo, cai tudo. Aqui é a sogra, aqui é a sogra, sinaliza aí a sogra. Ai, estou coçando, coçando nem macaco. A soguinha aí, está só se coçando. Galera, isso aqui é uma riqueza, viu? A minha sogra está morando no paraíso. A única coisa que ela tem que todo dia fazer é agradecer. E aí, caro.